Os pequenos negócios são a espinha dorsal da economia brasileira, representando 95% dos empregos formais e respondendo por 30% do PIB. Em 2023, eles foram responsáveis pela geração de 8 a cada 10 empregos formais, destacando-se como protagonistas na retomada econômica do país. É importante notar que, por menor que seja a sua localidade, o empreendedorismo se faz presente, e ele está por toda parte. Grandes empreendedores quase sempre começaram do zero, e se saíram tão bem que viram crescer o que eles encaravam como renda extra se tornar sua principal fonte de renda. Hoje, as empresas geridas por Rosilda geram centenas de empregos, ajudando a alimentar diversas famílias. O intuito dessa reportagem é você usar a história inspiradora de Rosilda para conhecer e se inspirar na sua trajetória. O que será contado agora é a história real que pode estar se repetindo com você. Esperamos que essa reportagem influencie na sua tomada de decisão. É claro que cada um vive uma realidade diferente. Então, respeite a sua e tome decisões com base nela. Vamos ver a história de Rosilda contada por ela mesma. O início, uma veia empreendedora Primeiramente, nós sabemos que pequenos negócios são aqueles que movem o nosso país, geram renda, geram emprego. E no início, onde eu comecei a empreender, o meu motivo para isso, eu gostaria de ganhar dinheiro, que é algo que todo mundo quer. Envie uma chance, uma oportunidade de compra e venda. Comecei um negócio vendendo e comprando joias, bijuterias, depois perfume. E saí um empreendedor, um pequeno empreendedor. E vi nessa oportunidade uma chance de ganhar dinheiro. Eu já trabalhava na CLT, com a carteira assinada, mas eu vi uma oportunidade de revender algumas coisas para os meus colegas. Inclusive, a minha veia empreendedora já começou desde a adolescência, quando eu estudava. A ilusão de achar que empreender é fácil acaba frustrando as expectativas de alguém com uma mente empreendedora. E se você está em uma situação de quase desistência, é importante ter calma e entender que o processo é a si mesmo. Não existe um elixir mágico que vai fazer você dar certo de primeira. Então, a saída é encarar e enfrentar os desafios. O ideal é procurar capacitação e ouvir quem já viveu e esteve exatamente na fase a qual você se encontra agora. Então, uma pequena empreendedora, um pequeno empreendedor, ele tem muitos desafios. Chega até a desistir, que eu já desisti de alguns negócios, algumas vezes, por conta que estava sendo muito difícil. A gente também tem alguns fatores externos que a gente não consegue levar o negócio, o pequeno negócio, adiante. Então, essa parte de revenda, compra e venda de coisas pequenas, eu era uma pequena empreendedora, eu tive um momento em que eu tive que parar e trabalhar em uma empresa com carteira assinada porque o meu negócio não conseguia ir para a frente. Exatamente porque eu não tinha a sabedoria, eu não tinha o estudo, não procurei aprender. Eu achava que eu só tinha aquela mercadoria, eu vendia, comprava e revendia. Eu pegava aquele valor, não sabia qual era o meu lucro, não sabia qual era o valor que eu teria que guardar. Na verdade, a gente, quando é um novo empreendedor, na maioria não guardamos o valor para reinvestir. Gastamos tudo, às vezes fazemos empréstimos que não são necessários ou que são empréstimos que vão nos prejudicar lá no futuro. Por exemplo, se você tem uma empresa, você pega um valor de 10 mil reais e você sabe que você não vai pagar 10 mil ao banco. Você vai pagar, em média, uns 15 mil. Então, você já está sabendo que daqueles 10 mil, você vai fazer 5 mil para você pagar de juros. Então, a gente tem que ter muita atenção. Como eu era uma pequena empreendedora informal, então, não tinha os canais de aprender, não fazia curso. É um erro muito grave que os pequenos empreendedores cometem. Inclusive, muitas empresas fecham logo no primeiro ano por conta que o empreendedor, ele não tem a sabedoria, ele não tem os canais, os meios, como posso dizer, os meios para que ele possa entender o seu próprio negócio. O maior gargalo do pequeno empreendedor, e você pode estar nessa situação agora, é a falta de recurso. Para quem está iniciando, começar um negócio sabendo que erros serão cometidos e que você já entra com um capital muitas vezes extremamente limitado, é um dos principais desafios que você pode enfrentar. Muitas vezes chega alguns gastos que estavam fora do seu radar, e uma tomada de decisão errada pode comprometer a jornada inicial do seu empreendimento. Manter o pé no chão e responsabilidade fiscal sabendo da sua realidade vai ajudar você a superar essa fase. Lembre-se que muita gente nessa fase não acredita em você, e isso inclui os bancos na hora de te fornecer um crédito. Então, quando você é pequeno empreendedor, você não tem muito crédito, porque as empresas, geralmente, os bancos, elas não acreditam no seu trabalho, no seu negócio. O ideal para você, que está começando agora, que é um pequeno empreendedor, tente juntar. Geralmente, você trabalha como empreendedor, vende alguma coisa, ou um produto, ou um serviço, porque empreender nada mais é do que vender. Ou você vende um produto, ou você vende o seu trabalho, o seu serviço. Ou tem pessoas que vendem os dois, como é o caso de pessoas que fazem coffee break, que vendem a comida e também vendem o serviço. Vão lá montar suas mesas e também atender os clientes. Então, a dificuldade é muito grande quando você é pequeno empreendedor. Então, o meu conselho é que você tente juntar algum dinheiro. Não se encante com empréstimos altos. Na verdade, a gente quase não tem crédito, quando a gente está começando. Nem todas as pessoas, principalmente os bancos, não acreditam em você. Então, tente juntar. Eu sempre acho que, para ter um negócio, a gente tem que ter algum valor a mais, um valor que seja seu, que não seja de ninguém. E se você puder, tiver condições, e tiver algumas pessoas que acreditam em você, você procura fazer um empréstimo com um amigo, ou com um irmão, ou com um parente, um pai, para você botar aquele seu negócio. Porque você não vai pagar os juros, que os juros dos bancos geralmente são um pouco altos. Alguns são mais baixos, mas, de qualquer forma, você vai pagar juros e ali vai entrar aquele valor no seu lucro. E, para mim, foi um pouco difícil. Porque, como eu não tinha uma orientação, eu vendia muito, eu tinha um caixa até bom, só que eu não sabia como investir, não sabia como dividir esses valores. Então, realmente, teve tempos que eu precisei de crédito, só que aí, quem não tem conta em banco, fica mais difícil. E, se você tem uma conta em banco, minha conta era nova, então, não poderia, não tinha o aval do gerente, do banco, para que eu pegasse um valor do qual eu precisava. E eu tive que me virar de uma forma que algumas pessoas da família me ajudaram, conseguiram me ajudar. E, daí, a gente conseguiu fazer um montante, um valor X, para que a gente pudesse investir mais. E, a partir daquele investimento, e pagando os empréstimos direitinho, para aumentar o crédito, quanto mais você vende, mais você consegue pagar, honrar as suas parcelas, honrar o seu crédito, e o crédito vai aumentando. À medida que aumenta, a gente vai investindo mais ainda. Quando você pensa em montar um negócio, é normal achar que vai dar certo, e que é só abrir o negócio com uma estrutura necessária, e esperar o cliente chegar. Até você se deparar com outro grande desafio. Um negócio não é só produto e serviço. Cada país tem suas leis, que o empreendedor que quer ir longe deve seguir. Até para facilitar seu acesso ao crédito para investir. Sem contar que, quando você começa um negócio, o governo também está de olho nele. E esse gasto também deve ser colocado na ponta do lápis para evitar surpresas. É aí que você se depara com a burocracia. Então, quando você não tem uma empresa, isso é uma parte burocrática, uma empresa que tem vários anos, você não tem crédito. Seu crédito é bem pequeno. Outra burocracia que a gente enfrentou, que eu enfrentei, sempre enfrentei nos meus empreendimentos, foi a questão de impostos. Às vezes os impostos são altos demais para os pequenos, e a gente não consegue arcar. Isso foi uma das burocracias. A questão também de você ter toda a documentação da empresa, a legalizada, todos os funcionários com carteira assinada. Muitas vezes a gente precisa de ter um funcionário que preste serviço, por conta que nem todos os empreendedores conseguem honrar a CLT. Conseguem ter um funcionário de carteira assinada, pagar salários, por conta que nossas vendas não são tão boas. Então, essa também é uma dificuldade. A parte da burocracia, de documentação. Quando a gente vai abrir uma empresa, é uma coisa extremamente burocrática. A gente tem que documentar vários tipos de documentos, vários tipos de comprovar que você é uma empresa. Para abrir uma empresa hoje, você precisa ter o CNPJ, tem que ter o nome limpo. Às vezes as pessoas não conseguem crédito porque já tem o CPF sujo de alguma forma. Então, existem muitas burocracias. Quando você quiser abrir uma empresa, empreender, tem que ter muita paciência, tem que ter muita persistência, porque a burocracia realmente é muito grande. Quem quer começar um pequeno negócio, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, entra desacreditado e encara os desafios só, sem muita ajuda ou quase nenhuma. Mas sempre existe alguém que acredita em você e nos seus sonhos. Afaste-se de pessoas negativas e se aproxime mais daquelas que te dão apoio. Isso vai te ajudar a se sentir motivado a continuar. Procure capacitação e órgãos de ajuda ao pequeno empreendedor, como o Sebrae, por exemplo, que conta com uma rede de apoio para pequenos negócios. Também é importante buscar network com outros empreendedores. Então, o Sebrae sempre foi uma parceira, um parceiro da minha empresa, sempre esteve junto dos empreendedores. Muitas pessoas acham que o acesso é difícil, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Sebrae, receber orientações, orientações de crédito, orientações da empresa, como organizar uma empresa, as coisas melhoraram bastante na minha empresa, na minha vida realmente. Então, as pessoas acham que é difícil chegar junto com o Sebrae, Sebrae, Senai, temos também CDL, associações que você pode se juntar e pode conseguir crédito. Quando você é um empreendedor solo, você tem uma força. Quando você é um empreendedor que tem outros empreendedores do seu lado, você tem uma força que você nem imagina qual. Você pode muitas coisas. Então, a questão de você procurar estudar. A gente sabe que tem hoje muitos cursos, minicursos. Eu fiz também um curso que é pelo Sebrae, que se chama Empretec, que é um curso que virou a chave do meu empreendedorismo. A gente aprendeu muita coisa. Então, buscar. Buscar, aprender. O empreendedor, ele nunca sabe de tudo. Nós nunca sabemos de tudo. A gente tem que entender que temos que estar sempre nos renovando, nos reinventando, e para isso a gente tem que estudar. Procurar as entidades como Sebrae, Senai, se associar ao CDL, por exemplo, a alguma associação, a alguma comunidade, a algum grupo do seu segmento. A gente tem grupos de médicos, grupos de enfermeiros, grupos de contadores, grupos de empreendedores, para que você, naquele meio, você possa ensinar e você possa aprender também. Um seminário que ficou bem ativo na minha vida, como empreendedora, foi o Empretec, que é um seminário que a gente passa, é uma imersão, né? A gente passa uma semana inteira aprendendo como ser um empreendedor. E foi uma virada realmente de chave na minha vida. A gente também tem outros cursos que você, como empreendedor, pode procurar. Teve um curso que eu fiz que também foi extraordinário para mim, que foi inteligência emocional, onde você consegue se concentrar no seu trabalho. Na verdade, nós não somos diferentes uns dos outros. Nós somos todos iguais. E nesse curso, eu aprendi muitas coisas em relação ao meu trabalho, em relação à vida. Porque nós estamos aqui empreendendo por quê, para quê, por quem. E muitos empreendedores, eles guardam para si os seus segredos, como eles se deram na vida, como se deram bem na vida, como eles empreenderam, como conseguiram vencer. E, na verdade, esses cursos, a gente aprende que tudo que a gente consegue adquirir durante a vida, durante a vida como empreendedor, como empreendedoras, a gente tem que repassar. Porque hoje nós estamos aqui e nem todos os dias nós podemos dizer que podemos fazer o nosso melhor. Porém, a gente pode ensinar. Se você é empreendedor, você tem a obrigação de ensinar. Porque você também aprendeu com alguém, com algum curso. Então, a gente precisa multiplicar todas as nossas sabedorias. Porque, na verdade, nós, cada dia, temos que aprender mais, buscamos aprender mais. E, nessa mesma linha, a gente busca ensinar. Para ensinar novos empreendedores, para gerar renda, para gerar emprego na nossa comunidade. Uma mente empreendedora não é só aquela que sabe como montar um negócio. E sim, aquela que sabe como manter seu negócio firme e forte. Ao longo da jornada, você descobre que um bom empreendedor é aquele que também é um bom estrategista. Mas como elaborar boas estratégias? Quais as estratégias que podem ser utilizadas para os que estão na fase inicial no empreendedorismo? Uma das estratégias que você, como empreendedor, pode se dar muito bem no seu trabalho, primeiro, quando chegar um problema, não tente resolver de qualquer jeito. Às vezes, a gente quer ser imediatista, a gente acaba causando um problema ainda maior. Se você tem algum problema na sua empresa, você está vendo que está em uma situação difícil, de alguma forma, ou financeira, ou na parte organizacional dos seus colaboradores. Pare um pouco. Às vezes, a gente está no meio do furacão e a gente não consegue resolver a situação. Pare um pouco. Procure ajuda. Seja humilde. Procure ajuda. Ou algum empreendedor que faz parte do seu ramo de negócio, padaria, mercado, farmácia. Converse com aquele empreendedor. Procure saber como ele se saiu daquela situação. Converse com um, com dois, com três. Isso é uma estratégia que funciona bastante. Porque, muitas vezes, você, como empreendedor, você está no meio da situação, no meio do problema, e você não consegue ver a solução. Você precisa sair um pouco, respirar fundo e saber que existe solução, sim. Basta você ter o equilíbrio para conseguir encontrar essa solução. E a solução dos problemas a gente encontra na calma. Na hora do desespero, você só causa mais problemas. Então, eu levo para a minha vida dessa parte. Muitas empresas, muitas vezes, você faz um negócio que não dá certo. Muitas vezes, você acha, ah, eu fechei um negócio, fechei uma empresa. Às vezes, fechar uma empresa é a melhor coisa. Você tem que ter pressa para abrir uma empresa e mais pressa ainda para fechar. Porque, muitas vezes, você está tendo prejuízo e, quanto mais rápido você cessar e resolver aquela situação, melhor. com resistência, foco e seguindo a cartilha do conhecimento, dificilmente, você não vencerá o processo. Mas ainda não acabou. Na verdade, você só passou de fase e ingressou em um novo começo. É a parte da vitória, né? Quando você diz assim, ufa, cheguei lá. Hoje, eu estou no meu pico, no meu patamar. Hoje, eu consegui organizar minha empresa, consigo tirar o meu pró-labore, consigo ter o meu dinheiro, consigo separar algumas coisas. Então, eu sou uma vitoriosa, sou uma vencedora. Nesse momento de ascensão, onde a gente cresce, onde a gente cresce nas vendas, onde você consegue colocar seus colaboradores, trabalhar de forma organizada ou, pelo menos, mais organizada, do que quando você começou, que tudo era novidade. Então, existiam vários erros, vários pés na jaca, várias coisas que você fez que não deu certo. E agora, você está num patamar onde você tanto quis. Na verdade, para o empreendedor, ele nunca chega lá. Então, cada vez, ele vai querer mais. Então, nesse momento que você acha que você está na ascensão e está, porque você chegou num momento onde você tanto pediu, onde você tanto quis, onde você tanto trabalhou. Porém, esse momento de crescimento é o momento de mais atenção. Porque a gente não costuma falar quanto mais alto, maior a queda. Então, aí é o momento de você realmente segurar as rédeas, agradecer por ter chegado nesse patamar. Porém, é um momento de mais cuidados. Porque, nesse momento, você já vai ter mais funcionários, mais compromissos, mais impostos e, claro, que mais venda. Então, você tem que saber vender com sabedoria, saber receber o montante e saber investir com sabedoria. Então, quando você é um pequeno empresário, médio empresário, grande empresário, independente das categorias, você chega num lugar onde você tanto quis. Por exemplo, eu sou um pequeno empreendedor, eu só tenho um funcionário. Então, o meu sonho é ter dois funcionários. Quando você vai ter dois funcionários, ou você mudou de lugar físico, de empresa, você sabe que com o crescimento vêm os problemas também. Então, você tem que saber dosar e saber aproveitar o melhor desse pico, o melhor do melhor momento. Então, eu acredito que, para mim, por exemplo, hoje, é um momento de mais paz no meu trabalho, no meu negócio, um momento de mais equilíbrio, maturidade, onde eu sei dosar o que eu tenho que colocar em cada lugar. Por exemplo, quando você é um empreendedor e começa a trabalhar, você trabalha descompensadamente, porque o dom do negócio é o primeiro a chegar na empresa e é o último a sair. Então, quando você já está num patamar onde você já está realizando os seus sonhos, que um dos sonhos do empreendedor é voltar lá atrás, onde ele tinha tempo. Na verdade, a maioria dos empreendedores não tem tempo. Quando você chegar num momento que você tem tempo para fazer as coisas que você gosta, aí, realmente, você está de parabéns. Você empreendeu, gerou renda, gerou emprego e você tem tempo para você. Rosilda é um exemplo clássico de quem começou do zero até o sucesso. Muitos colaboradores já passaram por suas empresas que vai de vestuário até o setor alimentício. Rosilda é uma prova ocular que para empreender existe uma receita e, quando você aprende, você também pode investir em novos segmentos, usando um padrão de formação de negócios. As empresas de Rosilda investem em capacitar funcionários, fortalecendo o vínculo entre empregador e empregado. Isso mostra que capacitar colaboradores também é uma grande estratégia para o sucesso do seu negócio. Graças a Deus a gente conseguiu formar muitas pessoas como profissionais. Sempre tivemos a visão de colocar pessoas novas, balconistas, padeiros, pasteleiros que nunca trabalharam nesse ramo. E a gente conseguiu formar muita gente. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu tenho algumas pessoas que trabalharam comigo que são padeiros, que é uma profissão que não é muito fácil requer muita dedicação e trabalho e muita atenção onde quem é um padeiro, um pasteleiro, ele trabalha com máquinas que se lindram, trabalham com máquinas que podem, se você não tiver cuidado, pode perder um dedo ou alguma coisa dessa forma. Então, são máquinas que são máquinas até perigosas. Então, a gente realmente conseguiu formar alguns padeiros, pasteleiros, alguns profissionais do balcão, chapeiros. Na minha concepção, acho que nesses 20 anos de trabalho, de panificadora, das lojas também, acredito eu, nossa, muita gente, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui, por ano, porque, na verdade, a gente sempre teve funcionários que passaram muito tempo. Por exemplo, o meu padeiro, ele está há 20 anos comigo. Então, eu tenho orgulho de ter ajudado essas pessoas como profissionais a levarem a vida delas adiante. Nunca subestime o poder do seu negócio. Quando um negócio dá certo, vai muito além do impacto econômico na sua vida e da sua família. Lembre-se que maior que o impacto pessoal é o impacto social. A responsabilidade social é incomensurável, uma vez que outras famílias, principalmente de funcionários, passam a depender de você para garantir o pão de cada dia. Sem contar com a sociedade em geral, que sabe que quando precisar, pode contar com seu negócio para suprir sua necessidade ou resolver seu problema. Tem vários momentos gratificantes, onde você olha, encontro com algum funcionário ou até mesmo com um cliente na rua e vê que o seu trabalho foi cumprido, o dever foi cumprido. Recentemente, eu recebi uma ligação de um funcionário nosso que até emocionado ele falava que hoje ele é um grande chefe no Rio de uma grande panificadora e ele chegou aqui na minha panificadora e ele não sabia fazer nada. Ele começou como entregador e a gente teve uma vaga para pasteleiro e ele quis, topou o desafio, começou a fazer. Claro que no início ele não sabia fazer nada e queimava as coisas, estragava muito a mercadoria, mas a gente investiu nele. Acreditamos que ele poderia fazer realmente a diferença. Então, hoje ele é um grande chefe e isso me deixou cheia de orgulho por conta que ele começou aqui em Sumer na nossa panificadora aprendendo coisas que ele nunca tinha feito na vida. Ele na verdade era um motoboy e começou a trabalhar com a gente fazendo as entregas e depois passou a ser o pasteleiro da nossa panificadora. Teve que ir embora por motivos pessoais e lá ele refez a vida dele e nessa ligação que eu recebi fiquei muito feliz de saber que ele estava bem, muito bem, trabalhando e começou a trabalhar na nossa panificadora. Isso é realmente gratificante, né? E gratificante também você poder ajudar as pessoas que estão ao seu redor, seus filhos, encaminhar seus filhos, ajudar pai, mãe, irmãos, quem precisar de você, você poder ajudar. Por quê? Porque o seu negócio deu certo. Então, a gratificação maior que nós temos como empreendedores é saber que estamos dando certo e estamos fazendo diferença na vida das pessoas, seja funcionários, amigos, clientes. Melhor que aprender a receita do sucesso é compartilhar com outras pessoas para que se inspire em sua trajetória. Se tornar referência para outros empreendedores é muito mais que algo motivacional. É a evolução do empreendedor, a nova fase do empreendedorismo. Então, nós temos hoje um grupo de mulheres que se chama Mulheres Extraordinárias, onde a gente passa as experiências de umas para as outras, experiência de vida, experiência de empreendedorismo e isso está impactando a vida de algumas mulheres. Nós, mulheres, somos grandes empreendedoras. Infelizmente, muitas vezes somos desacreditadas pelo fato de sermos mulheres. Também participo de um outro projeto que gera emprego e renda para as pessoas que não têm trabalho, que querem trabalhar, fazer um estágio. esse projeto é uma lei federal onde o aluno ou estudante técnico pode fazer estágio nas empresas. Nós já estamos colocando algumas pessoas nas empresas da nossa cidade, Sumer. Então, é uma força muito grande para o empreendedor. Não tem custo adicional. A gente sabe que a gente tem um vínculo empregatício com o funcionário e nesse estágio a gente não tem o vínculo empregatício. É um estágio onde o funcionário vai trabalhar meio período, vai estagiar, vai aprender uma profissão e vai ganhar para isso também. Em contrapartida, o empreendedor vai entrar com o curso que vai pagar um curso para o aluno e vai pagar um salário, meio salário para o aluno. E isso aí vai gerar muito desenvolvimento porque o empreendedor vai poder contratar mais e as pessoas vão poder aprender mais também. A influência econômica na sua cidade passa pela sua empresa. Uma empresa estabilizada contribui para a construção de tudo o que rodeia as pessoas no contexto geral, seja em obras públicas ou na construção de sonhos de uma pessoa. Afinal, quem tem um sonho de construir uma casa própria, por exemplo, precisa de um emprego para concretizá-lo. Quando a gente tem uma empresa que a gente tem o orgulho de gerar um emprego, a gente sabe que está gerando uma renda e está impactando a vida de uma família. E quando você tem uma empresa que você consegue gerar dez empregos, você já vai estar impactando a vida de dez pessoas, de dez famílias. Então, a minha empresa, eu acredito que é uma empresa de Deus, é uma empresa na qual a gente trabalha bastante para mostrar para as pessoas que elas podem ter esperança, podem ter trabalho. Nós vivemos em uma região onde a gente não tem muita renda, não tem muitos empregos, infelizmente, hoje a gente não tem fábricas, indústria para a gente segurar nossos jovens para trabalhar na nossa região e muitos jovens acabam indo embora da nossa cidade. E nós, como empreendedores, como empresas, estamos fazendo a nossa parte, gerando renda, gerando emprego, impactando a sociedade por conta que a gente está gerando emprego para uma pessoa e aquela pessoa vai multiplicar na sua família, sustentar a sua família, dar esperança. Se você é um pai de família, você vai trabalhar e você dá a condição de seu filho estudar. Porque onde a gente não tem emprego, toda a família tem que trabalhar. Infelizmente, muitos jovens, adolescentes até, precisam se sacrificar para se alimentarem, para alimentar a sua família. Enquanto a gente tem um emprego onde o funcionário é valorizado e ele consegue sustentar a sua família, e a gente gera um impacto social muito grande. Inclusive, um impacto social não financeiro, mas um impacto social onde você vai aprender. Por exemplo, na panificadora, a gente tem cargo no caixa, a gente tem no balcão, a gente tem como pasteleiro, como chapeiro, como atendente. Então, aquela pessoa vai passar por vários setores, aprender e multiplicar aquilo que ela aprendeu. Atualmente, qual é o seu nível no empreendedorismo? Tudo o que foi visto aqui serve de referência para quem já é um pequeno empresário ou para um simples postulante ao empreendedorismo. A dica principal é busque informação sempre e ouça quem já viveu o processo. Isso minimizará o risco e irá evitar erros básicos e servirá de estímulo durante o processo. Primeiramente, nós geramos impostos, geramos renda, geramos emprego e geramos sonhos, geramos oportunidade. Então, eu acredito que nosso negócio realmente abre as portas para os jovens, para os adultos, para as famílias realizarem seus sonhos. Então, uma empresa que gera 10 empregos em uma cidade, ela faz um impacto. 10 empresas geram 10 empregos, já são 100 empregos e nós vamos deixar nossos jovens na cidade, impedir eles de irem embora, deixar suas famílias, arriscarem muitas vezes suas vidas, que nós que somos mães, por exemplo, nós não queremos nossos filhos longe de nós. Queremos nossos filhos do nosso lado. Porém, quando uma cidade não tem emprego, não tem indústria, não tem fábricas, não tem lojas que dê oportunidade às pessoas, as pessoas acabam se evasando para outros lugares e eu acredito que nós, como empreendedores, fazemos uma grande diferença na nossa cidade de Sumé, gerando esses empregos, essas rendas e gerando dignidade nas pessoas, porque trabalho realmente é dignidade, trabalho é vida. Sentir-se recompensado e reconhecido socialmente é realmente um propulsor do nosso negócio. mas o combustível para te levar ao sucesso é sua satisfação pessoal e o sentimento de ter conseguido chegar ao topo. Então, para você que está pensando em abrir um negócio, um pequeno negócio, que você está começando agora, primeiro conselho, não desista, não desista. Tudo que você insistir, se você não desistir, você vai vencer. É o meu primeiro conselho. Depois, o que você gosta de fazer? Porque muitas vezes nós queremos abrir um negócio porque vemos que o outro está dando certo, só que a camisa que Deus manda para você, a camisa que Deus manda para o seu colega não cabe em você. Muitas vezes o seu negócio pode ser diferente, mas é o negócio que é o propósito na sua vida. Se você gosta de alguma coisa, a primeira coisa que você tem que ver é se dá dinheiro. Ah, eu gosto muito de joias, de trabalhar com joias, mas não dá dinheiro. Tem que saber disso também. Então, eu gosto de trabalhar com perfume, mas não dá dinheiro. Qual é a terceira coisa? coisa que você gosta de trabalhar. Isso é um exemplo, entendeu, gente? Ah, eu gosto de trabalhar com roupa. Então, se você gosta de trabalhar com roupa, a joia já pode ficar para trás, os perfumes já podem ficar para trás, porque você se identifica trabalhando com roupa. Então, o primeiro passo para você empreender, o que você gosta de fazer? E isso que você gosta de fazer, você consegue ganhar dinheiro? Sim ou não? Faça essas perguntas e vá o passo a passo. Depois que você entender o que você gosta de fazer e saber, entender que aquilo ali realmente pode gerar sua renda, você vai montar o seu negócio. Tem a parte da burocracia, que a gente tem que ter realmente muita paciência, mas, inclusive, para abrir uma empresa é bem mais fácil do que fechar. Então, abra sua empresa com sabedoria. Você primeiro tem que procurar um contador. Algumas pessoas conseguem abrir e-mail, pela internet mesmo, no Gov. Mas, se você quer abrir uma MEI, você quer ter toda a orientação, procure um contador. Você vai pagar um valor mensal X que vai equivaler ao seu INSS. E, posteriormente, você vai começar a se movimentar. Tipo, você vai comprar mercadoria, vai começar a vender, faça cursos, procure pessoas que já têm um negócio do ramo que você quer abrir e procure orientação, tenha sabedoria para você começar um negócio com firmeza. Porque você começando um negócio sabendo o que você quer, aonde você quer chegar, é meio caminho andado, como se diz, para você ter o sucesso. E, se você quiser ter sucesso, você tem que estudar. Estudar, o seu negócio é pequeno, começou agora, estude. O seu negócio é médio, estude. O seu negócio é grande, estude. nós temos que estar sempre buscando nos profissionalizar cada vez mais. A gente sabe que a internet está aí, o mundo está aí, cada vez mais rápido, cada vez a gente encontra mais facilidades e coisas que chegam diferentes para nos ajudar como empreendedores. Então, esteja sempre à frente. Se você estiver lá na frente, fazendo o seu trabalho, olhando para a frente, sem olhar de lado, sem olhar para trás, você vai longe, você com certeza vai vencer. se capacite cada vez mais, aprenda, estude, porque o estudo nunca é tudo. O estudo é apenas o início, porque você se capacitando, estudando, cada vez mais você vai levar o seu negócio para outro patamar, que é aquele patamar que a gente quer chegar no nosso auge, né? Da paz, do sossego, a parte financeira, que nem o empreendedor quer uma empresa só por ter. Nós queremos ganhar dinheiro, lógico. O objetivo é esse também. queremos, junto com a nossa história, impactar a história das outras pessoas, mas também queremos ter sucesso financeiro. Então, para isso, você tem que estar sempre buscando, procurando apoio de Sebrae, Senai, outros empreendedores, outras empresas que já estão patamar a mais do que o seu. Procure pessoas que pensem como você ou pensem mais alto que você. ter impactado várias pessoas, ter gerado vários empregos, ter dado várias oportunidades, porque nem todas as pessoas que trabalharam comigo trabalham hoje, mas elas aprenderam com a gente, aprenderam na minha empresa e seguiram suas vidas. A grande maioria, com certeza, trabalharia novamente. Hoje, por exemplo, eu tenho três ex-funcionários que trabalharam comigo. Então, a grande recompensa é ver que as pessoas estão vivendo suas vidas, aprenderam um pouco com a nossa empresa. Tenham amigos que são aliados, porque amigos cobram e aliados entregam. Entregam trabalho, entregam recompensa, entregam histórias de vida e entregam algo que lhe deixa com orgulho. Então, nessa nossa jornada da Pães e Cia, da Pães e Cia, da Delícia do Cariri, da Encantada, nós temos muito orgulho que a nossa trajetória foi de não magoar ninguém, não machucar ninguém, fazer o nosso trabalho de forma honesta, da melhor forma possível, tratando as pessoas de maneira humana, de maneira as pessoas serem nossos colegas, nossos colaboradores e nossos amigos. Outra dúvida que você, como pequeno empresário ou postulante, pode ter é por não saber aonde quer chegar, aonde parar e qual é o topo? Será que um empresário de sucesso tem isso em mente quando consegue o sucesso no empreendedorismo? Então, nosso sonho, nossos objetivos para o futuro é gerar mais empregos. Então, aumentar as empresas sim, por que não, para gerar mais renda, gerar mais emprego, fazer nossa cidade crescer, que nós estamos precisando demais, e sumer precisa crescer. Sumer é uma cidade maravilhosa, onde temos uma BR que corta nossa cidade, que pode trazer turistas, pode trazer pessoas para consumirem aqui e nossos planos como empresa é crescer, crescer cada vez mais e crescer junto com nossa região, gerar mais renda, gerar mais emprego, trazer trabalho, muito trabalho para essa garotada e ajudar a formar novos empreendedores. Temos projetos para novos empreendedores. você que quer empreender, se junte com pessoas que já sabem empreender, ou pelo menos que sabem um pouquinho, eu sei um pouquinho. Então, se você precisa de alguma dica como empreendedor, pode me procurar, estou aqui aberta para conversar, porque nós temos esses planos de encontrar empreendedores que possam fazer nossa cidade crescer. Se você tem algum desejo de empreender, de abrir alguma empresa, venha nos procurar, que a gente tem muitas dicas para dar, porque nossa cidade tem um espaço imenso, tem muitas oportunidades, tem muitas chances de crescer. E nós, como empreendedores mais antigos, temos a obrigação de formar novos empreendedores e nosso projeto do futuro é esse. Os pequenos empreendedores são os maiores cotadores de diferença do nosso país. Se você é um pequeno empreendedor, não desiste porque você já gera uma renda, você gera a sua renda e gera a renda do seu colaborador. Quem sustenta o nosso país são os pequenos empreendedores, onde eles, provavelmente, se você não desistir, eu costumo falar, você vai vencer. Então, você passa de ser um pequeno empreendedor para ser um médio empreendedor, um grande empreendedor, e todo e qualquer trabalho que você gerar, inclusive o seu, como você é um empreendedor, você pode trabalhar com manicure, no salão, porta a porta, vendedora, ambulantes, então, você já é um empreendedor. Vendendo o seu trabalho, vendendo o seu serviço, tem pessoas que fazem massagem em casa, fazem limpeza de pele em casa, você está vendendo o seu trabalho, o seu serviço. Empreender nada mais é do que vender, vender algo, ou algo que você compra e vende, ou algo que você aprende e vende, que é a parte do serviço. Então, você que é pequeno empreendedor, o nosso país, o nosso Brasil, ele é feito de muitos empreendedores. Então, somos nós, empreendedores pequenos, que sustentamos o nosso país. E não é diferente aqui em Sumer. Os pequenos empreendedores, eles fazem a maior diferença. Eles que sustentam a nossa região, e se você tiver interesse de comprar alguma coisa, cumpre nos pequenos empreendedores, ajuda a sua cidade a crescer, ajuda a sua região a crescer. Os pequenos empreendedores que fazem a grande diferença estão de parabéns. E vamos crescer, né, gente? Vamos trabalhar para a gente crescer, porque empreender é vida, empreender é amor. A história de Rosilda Lima é só uma das milhares e milhares que existe mundo afora. O empreendedorismo é para poucos. A vontade de fazer é para menos ainda. Se você quer chegar em algum lugar, você tem que saber que vai enfrentar desafios, não será fácil, e você vai ter que parar e voltar atrás muitas vezes na sua jornada. Porém, o principal mandamento no empreendedorismo é não desistir nunca. Não desista. 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 Não desista.